Os últimos três meses, 24%, 1.24% de fator de lucro, chegou a ter um drawdown aqui, 17%, operou bem, né? Em três meses, 117 trades, 45% dos trades com lucro, nada mal, nada mal. É um robô bem, bem interessante, viu? E é lógico, três meses não diz muita coisa sobre um robô, mas se você pega ele com um ano, 70% de retorno no período de um ano, é um comportamento que você vê que ele passa por uns drawdowns, mas como eu falei, isso pra mim é absolutamente natural, normal, não existe um robô com comportamento de renda fixa, né? Uma linha reta. E, bom, você pega mais dois anos, 165%, então você vê que é um robô que ele tem uma certa sequência, né? Ele tem uma progressão, ele comporta bem no curto prazo, num prazo um pouco maior, num prazo de dois anos, que já é maior ainda, então, bem interessante notar que esse robô, ele apresenta, assim, uma boa consistência ao longo do tempo. Agora, pergunta que não quer calar, como é que surgiu essa estratégia, cara? De onde você tirou? Vamos lá, Caião. Caião, só lembrando que a gente tá rodando ele já há mais de três anos, né? Conta real. Conta real. A estratégia eu tenho ela há muito mais tempo, né? Só que era um sonho meu antigo, cara, muitos anos. Eu tava até vendo vídeos meus, sei lá, de 2000 e alguma coisinha que eu já falava que, pô, pra mim o futuro da minha estratégia era quando eu conseguisse automatizar ela. Demorou muito tempo pra isso acontecer, né? Foram muitos anos ali querendo fazer, batendo cabeça e tal, até que a gente chegou e conseguiu colocar isso na linguagem da máquina, né, Caio? Que é um desafio grande, né? Pra uma estratégia que, como ela se baseia em player, eu vou falar um pouco mais disso, mas assim, turma, a gente não tem muita referência de robôs que usam player pra tomada de decisão, né? A gente tem no mercado, são muitos robôs que utilizam elementos ou de preço ou de volume, né? Indicadores, ou um Fibonacci, ou um MACD, ou um acusamento de médio, enfim, isso é muito comum no mercado. Agora, robô que utiliza player, a gente teve que criar um pouco a roda nesse sentido. Mas valeu muito a pena, né? Então já são mais de três anos rodando em conta real, a estratégia tem mais tempo. Mas qual que era a ideia aí nessa saque? Eu sempre achei interessante olhar os participantes de mercado, né? Então, olhar o resultado dos participantes, né? Então, entendi que isso também, contando com a minha experiência, né? Tinha uma experiência grande dentro das tesourarias, dentro da parte institucional mesmo, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Valor Econômico, né? Do jornal, que eles vendiam o Valor Pro, acho que vendem até hoje, né? Pra as instituições, então eu visitei muito as tesourarias, né? Conversei muito com as tesourarias. Trabalhei na CMA, que era uma outra empresa também. Enfim, que era o que a gente faz hoje na SmartBot. Eles já tentavam fazer lá atrás em relação ao robô. Não sei nem se existe mais a empresa, mas essa experiência me ajudou muito a estar dentro das corretoras, né? Estar dentro dos bancos e conversar, entender como é que a galera operava e tal. E aí, beleza. A gente tinha o quê? Putz, cara, esse grupo de corretoras é interessante eu seguir, né? Aparentemente, eles acertam mais. E uma das grandes sacadas, o Sasaki, foi a gente entender que, beleza, existe um grupo que geralmente acerta. E a gente percebeu que existe um grupo que geralmente perde. Geralmente está do lado errado do mercado. Geralmente, quando ele está de um lado, o mercado parece que vai para o outro. Então, isso ainda é muito cru lá no começo, né? Quando a gente começou o desenvolvimento de um robô, a gente começou a coletar também isso em estatística e probabilidade. Então, eu deixei de ter uma parada empírica, né? No acerto e erro e comecei a... Não, beleza, agora eu tenho a estratégia, eu tenho a estatística. Esse grupo de corretoras, pessoas físicas, eles tendem a perder dinheiro em todas as operações abertas e fechadas no dia. E eu gosto de falar perder dinheiro e ganhar dinheiro porque a gente viu aí o índice de acerto abaixo de 50%. Então, não é que eles tendem a acertar mais. Pelo contrário, você vê, às vezes, aquele grupo que mais ganha dinheiro no mercado, eles têm mais dias fechando, perdendo. Mais operações fechando, perdedoras. E o grupo que mais perde tem mais, curiosamente, tem mais operações fechando, ganhando. É aquele lance aí da pessoa física ganhar um pouquinho, ganhar um pouquinho, ganhar um pouquinho. Seu áudio está no muro, né, você sabe? Ganhar um pouquinho, quando perde, perde aquele montão. A gente percebe isso na parte institucional, na parte dos big players, justamente o inverso. De muitas vezes perder um pouco, ganhar um pouco, perder um pouco, mas quando ganhar, ganha bastante. Aqueles grandes movimentos, acaba que o institucional, que o big player ganha, aqueles grandes movimentos. Quantos de vocês aí, né, turma, que estão ouvindo a gente, que não aconteceu com você ou conhece alguém nessa saque que foi ali, ganhou um pouquinho, ai, hoje eu bati a meta, 100 reaisinho, 100 reaisinho, 150 reaisinho. Quando perde, perde mil num dia, dois mil num dia. Então, você tem um índice de acerto alto, que você acertou mais que errou, só que você tem uma simetria totalmente contra você, né? Quando você perde, você perde muito mais do que ganha. E isso acontece muitas vezes o oposto com o institucional, né? Aqueles tradesinhos ganhando ou perdendo um pouquinho, mas quando ganhar, ganha bastante. Com a gente também acontece, justamente porque a gente replica esses caras. A gente tem um índice de acerto alto, que você 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 tem um índice de acerto alto alto, que você tem um índice de acerto alto alto, Obrigado.